Cadê as imagens da Reuters, hein? Imagens da Reuters, que vem dos Estados Unidos. Você pensa que é só Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Bahia? Você pensa que é só Clube do Brasil? Isso é em Kansas City. Da festa do Super Bowl, onde o Patrick Barronis arrebentou mais uma vez, ganhando o título para o Kansas City Chiefs, mas na festa parece que teve tiroteio aí. O filho da dona Fátima, um dos maiores correspondentes do mundo, o meu amigo Eduardo Barão, confirma. Só metem o pau no futebol da bola redonda, na bola oval, parece que teve tiroteio aí em Kansas City. Pois não, o Eduardo Barão, brilhante Eduardo Barão. Boa tarde, saudades do amigo. Boa tarde para você e para todo mundo do Brasil. O bicho pegou agora há pouco da tela. Era a festa de comemoração de mais um título do Kansas City Chiefs, que derrotou o San Francisco Four Niners na final do Super Bowl, nesse final de semana. A festa estava rolando, os jogadores também ali participando, comissão técnica. No final dessa cerimônia, no centro da capital do Kansas, no Missouri, houve justamente essa confusão. A informação da tela é que pelo menos duas pessoas foram presas depois de atirar na multidão, e que mais de dez ficaram feridos. A polícia não tem informação do motivo, se teve alguma briga, alguma confusão, ou se foi um ataque. No meio da multidão da Atena, muita coeriria, pessoas acabaram se machucando. A polícia, nesse momento, está isolando a área para tentar identificar o que aconteceu no meio do que seria uma festa na comemoração do título do Super Bowl da Atena. Gente ferida? Teve gente ferida? Tem. Mais de dez feridos, inclusive, alguns que acabaram sendo baleados da Atena. Foram levados para os hospitais da região, então a gente pode ter, inclusive, vítima fatal. Isso aconteceu a instante. É a comemoração do Kansas City Tiff. Os jogadores tinham acabado de passar. É um desfile que normalmente é feito nos títulos de clubes aqui nos Estados Unidos, em ligas de basquete, de beisebol, e também no caso do futebol americano. E aí teve ali pelo menos duas pessoas que foram presas armadas, atiraram no meio da multidão. Ainda não há informações dos motivos da Atena. A polícia está cercando a área para tentar localizar se tem mais gente participando do que seria esse tiroteio.